De volta com o programa Líder Piauí, mais uma vez convidando você para participar do reality show O Grande Líder. No último bloco a gente comentou e recebemos aqui no estúdio a presença da Iana Carneiro que resolveu participar e se inscrever no reality show e o empresário Marcos Mazulo também tirou todas as dúvidas de quem quer participar do reality show. Mas você pode tirar as dúvidas através do site www.ograndelider.com.br Não deixe de participar, essa é uma grande oportunidade para revelar não só talentos, mas verdadeiros líderes. A partir de agora eu convido você para conhecer uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso que teve início no ano de 1993, na verdade a história de quem encontrou no segmento Infanto Juvenil, o verdadeiro segredo para o sucesso. Veja. Uma história de sucesso que teve início em 1993 com a venda de confecções para recém-nascidos. Dois anos depois, com o incentivo do Sebrae, resolve montar uma fábrica onde passam a produzir as próprias peças. O segmento Infanto Juvenil. Em 1999 passam a fabricar jeans. Paralelo a isso também havia a produção de malhas e tecidos. Hoje são 21 anos de sucesso da grife Calise Meninas e Meninos. A gente vai entender um pouco mais sobre essa história, conversando com Marta Pessoa, seja bem-vinda ao Líder Piauí. Como é que nasce essa proposta da Calise Meninas e Meninos? Em 1993 o segmento era apenas recém-nascido. Exatamente. E com o tempo houve a necessidade já de um amigo que incentivou do Sebrae a montar a parte do Infantil na malha. E assim foi caminhando. Nessa época apenas, o que era vendido tanto para o segmento recém-nascido? Fraldas? Quais eram as peças? Naquela época tinha uma calcinha chamada Bunda Rica. Hoje não tem mais, mas é chamada Bunda Rica que era toda bordada com babado inglês, toda enfeitadinha. Fora isso, nós tínhamos as fraldas também bordadas à mão, com aplicação de tecido, uma coisa bem manual, bem trabalhada. E aí em seguida foi que essa pessoa do Sebrae indicou para a gente entrar no ramo de confecção infantil, que aqui em Teresina era deficiente. Então a gente começou a produzir malha, tecido e a necessidade foi pedindo a questão do Dins. É tanto que hoje, em Teresina, nós somos os únicos a fabricar Dins infantil. E o interessante que a gente pode destacar é que além da loja, essa grifa possui a fabricação própria. A gente vai mostrar agora algumas imagens da estrutura da fábrica que compõe-se em diversos setores, não só da parte de Dins, mas na parte de malhas, de corte, costura. É uma infinidade de uma equipe que na verdade está preparada para levar um produto de muita qualidade e credibilidade para você. toda essa foi uma preocupação. Hoje vocês dispõem de uma máquina digital que ela acredita seja a única que existe no Piauí. Até onde nós sabemos, é a única de serigrafia digital. É feito de aplicação no próprio tecido, não tem nenhum resíduo, é super tranquila a aplicação. Então, hoje em Teresina nós sabemos que é a única máquina que tem com esse trabalho. Não é uma sublimação, porque confundem muito a serigrafia digital com a sublimação. É um trabalho totalmente digital. Onde é que vocês procuram, Marta, inspiração para a confecção dessas peças? A gente sabe que cada uma traz um toque especial, hoje acompanhando tendências. Vocês participam de feiras, de eventos fora daqui para trazer o que há de melhor que a gente vê que existe uma modernidade, não só na loja, mas nas peças também. Nós participamos de várias feiras durante o ano, fit, e aí dentro dessas feiras a gente começa a buscar inspirações para montar a nossa coleção. Então, de seis em seis meses, geralmente até fica um tempo menor, que é três meses, e a gente vai renovando a coleção já para ter novidades na loja e começar a atender dentro do que o mercado pede. Vocês firmaram, em uma determinada época, uma parceria com o Sebrae, que foi o que fomentou o surgimento da criação da fábrica. E, através do Sebrae também, vocês já participaram de vários prêmios que são promovidos pelo próprio Sebrae. Quais foram esses principais prêmios que a marca Calize já esteve presente? Nós já participamos duas vezes do prêmio Mulher Empreendedora. Como a marca começou com a minha mãe, ela tem toda uma história, e agora está na segunda geração, então tem toda uma parte empreendedora dela. E aí, por isso, nós participamos duas vezes. Um outro diferencial que, paralelo a esse empreendimento, vocês criaram um outro que seria já a parte de bordados e personalizados. Como é que funciona? Isso. Nós sentimos muita dificuldade em Teresina com a parte de bordados, tanto do Praldins. E aí nós resolvemos abrir uma outra empresa para fazer a parte de etiqueta. Tudo nosso é único, somos nós que fazemos. Desde a criação até a produção. Então, como a gente começou a produzir para a gente, muitos amigos do ramo começaram a pedir a terceirização. Então, a gente abriu outra loja para colocar esse segmento. Olha, o interessante que a gente pode destacar é que hoje a Calize, ela produz peças não só para o Piauí, mas para estados como o Maranhão também. E é uma boa oportunidade para você que deseja. De repente, você quer montar um negócio, você quer se tornar um revendedor. É muito simples. Aquela pessoa que tem vontade de, de repente, trabalhar com essa marca. Porque você já vai ter a certeza da credibilidade que a Calize tem. Ou seja, já vai ser um facilitador para você poder levar esse produto para o mercado. O que é possível? O que é preciso para quem tem essa vontade, Marta? Pronto. Aqui na capital é só chegar em uma das lojas, né? A que fica aqui no centro e a outra no Piauí Center Moda. E como nós atingimos muito o mercado Maranhão e Pará, é só procurar um dos nossos representantes. Se quiser saber mais detalhes, basta ligar para a loja, que nós passamos quem são os representantes e os contatos deles. Bacana. E o telefone de contato para quem quiser buscar essas informações? 3302 3080. Bacana, Marta. Muito obrigado pela participação no Lê de Piauí. Espero que todos vocês tenham gostado. Isso é o que orgulha o nosso estado, exatamente pelo fato de a gente poder contar com empresas de credibilidade hoje que fidelizam essa marca e que orgulham o nosso estado. Porque hoje nós somos exemplos, sim, vendendo não só para o Piauí, mas para outros estados, fazendo com que o Piauí se torne uma grande referência na moda. Agora eu tenho um recado para você que tem vontade de montar o seu primeiro empreendimento. O Sebrae traz toda a consultoria que é fundamental para quem deseja montar o seu primeiro negócio. Veja o recado. Um dia o destino me pregou uma peça. Eu precisava mudar minha vida para cuidar da minha saúde. Para mim, aquela era uma notícia amarga. Mas eu fui à luta e ela ganhou outro sabor. Tá quente. Bonzão, hein, mãe? Isso dá bem, vendendo bolo. Oi, Dora. Oi. Ó, dona Lola. Estou fazendo bolo para fora. Se a senhora precisar, é só encomendar. Dora, é para uma festa do bairro. Dora, é para os 15 anos da minha filha. Dora, é para um casamento muito grande. Posso ser honesta? Eu até queria, mas eu não estou dando conta. Eu não tenho ajudante e nem nota fiscal. Não vai dar desculpa. Mãe. Eu sei, meu filho. A gente precisava desse dinheiro. Não, mãe. Daqui é o lugar que eu acho que pode ajudar a gente a formalizar. Formalizada, você pode emitir nota, TCNPJ, direito à aposentadoria. Isso tudo por um pouco mais de 30 reais por mês. Você vai poder até contratar sua ajudante. Contratar. Não sobra dinheiro para isso? E se você criar um produto mais barato? Você vai vender mais e vai ter mais resultado. É. O seu pré me deu uma ideia e eu criei o Bem Casado da Dora. Com direito a site e tudo. Mãe, o site está lotado. São 4 mil bem casados em 4 dias. Mãe, querem a senhora no prêmio de empreendedora do ano. Esse prêmio é o fruto de um doce sonho. Hoje, eu sou uma microempreendedora individual. Com muito orgulho. A partir de agora, você é o nosso convidado para conhecer um trabalho desenvolvido por dois jovens aqui em Teresina. Na verdade, eles participaram de um campeonato que aconteceu durante a nona edição da Feira do Empreendedor do Piauí, que aconteceu na semana passada. Eles criaram uma plataforma que é um aplicativo para aparelho de celular, desenvolvido exatamente para usuários de transportes coletivos. Vamos conhecer esse projeto. Nós estamos aqui na biblioteca da Universidade Federal do Piauí para conhecer um trabalho desenvolvido por um grupo de jovens. Na semana passada, nós mostramos aqui no Líder Piauí a cobertura da nona edição da Feira do Empreendedor, uma das maiores feiras de empreendedorismo do Brasil, que é organizada pelo Sebrae Piauí. Nesta feira, aconteceu uma competição conhecida como Corrida dos Startups, que é uma competição destinada a transformar ideias inovadoras em grandes negócios. Esse grupo de jovens criou o ROM, que é uma plataforma destinada a usuários de transportes coletivos. No início, eram 52 projetos, foram selecionados 10 projetos e eles foram os vencedores. Nós vamos conversar agora com dois destes jovens que criaram esse projeto, que é o Orlando e a Cíntia. Sejam bem-vindos ao Líder Piauí. Primeiro, uma plataforma destinada a usuários de transporte coletivo. Como é que surgiu a iniciativa de criar um projeto como esse, Cíntia? Assim, no nosso dia a dia, eu percebi que nos grupos de WhatsApp, tudo aconteceu muito de estar nossos amigos aqui reclamando sempre de determinadas coisas, mas às vezes não eram pessoas que pegavam a mesma linha, aquela informação era só uma reclamação. Daí eu pensei, então, por que a gente não pega essas reclamações e transforma elas para o nosso benefício, numa plataforma que todo mundo vai ter acesso? No caso, usuários de transporte coletivo, por exemplo, aquelas pessoas que dependem do ônibus todos os dias para se deslocarem, para se locomoverem, enfrentam dificuldades. Às vezes, você está numa parada de ônibus, mas de repente acontecer algum imprevisto onde aquele ônibus não vai mais circular durante aquele dia, ou qualquer que seja o problema, esse aplicativo vem justamente para informar aquelas pessoas que tiverem acesso a ele, no caso, no aparelho de celular. Isso, é através de colaboração de um outro usuário do aplicativo, por isso que a ideia é que todo mundo colabore, assim, todo mundo vai ter informações. E aí a pessoa que teve acesso a essa informação vai repassar, e aí os usuários daquela linha que busquem a informação dentro do aplicativo vão ter como saber, olha, esse ônibus quebrou. Até foi o exemplo que a gente deu na nossa apresentação, que é da pessoa colocar como preferência uma linha, e você setar para que em determinados horários, qualquer coisa que acontecer com aquela linha, você ser avisado, e aí você recebe uma notificação no seu celular. E o mais interessante é que dentro do próprio aplicativo, você tem como buscar qual é a melhor rota que você ainda possa fazer, mesmo sem usar aquela linha. No caso, Orlando, houve alguma pesquisa de mercado para vocês estudarem a viabilidade desse projeto? Sim, sim. Antes de lançar até a mesma ideia para o SEBRAE, nós fizemos uma pesquisa, que tiveram bastantes respostas, e a Maria disse que queria informações precisas e rápidas a respeito do transporte público, da situação dele, que é uma coisa que hoje em dia não tem, né? A gente não tem noção de quando o ônibus vai chegar, como você falou, se ele vai chegar, horários precisos. É isso que o RON vem para ajudar o pessoal. De que forma que vocês acreditam que ele seja viável? É um produto destinado, no caso, para ser executado a empresários? A quem, além das secretarias de transporte, acredito que sejam os mais indicados, mas também empresários que queiram comprar essa ideia, já que é uma ideia que é possível ser realizada numa capital como Teresina? Sim, a gente pretende... Na verdade, o objetivo mesmo do RON é os usuários. Nós pretendemos auxiliar eles, através de, como a Cíntia falou, parcerias com a Secretaria de Transportes, a como está melhorando essa infraestrutura, que hoje em dia é considerada precária. Vocês pretendem, Cíntia, apresentar esse projeto fora de Teresina? Já existe algum projeto que vocês levarem para algum outro evento fora daqui do Estado? Sim, com certeza, porque... O que ocorre? A gente trabalha com ideias escaláveis, principalmente no mercado de tecnologia. Ideias que, no caso, nasceram aqui em Teresina, porque a gente mora aqui, e a gente já até conseguiu alguns dados que a gente precisa, como as rotas daqui dos anos, para fazer esse projeto virar realidade aqui em Teresina, mas a gente já pensa para frente. Então, por exemplo, a gente vai ter agora um evento em Recife, um fórum em Recife, onde a gente pretende participar, para estar conhecendo, fazendo um networking legal com as pessoas de lá, que vai ter gente de todo lugar. Próximo ano nós vamos estar na Campus Party, onde vai ter outros eventos, próximo ano vai ter Startup Weekend também. Então, assim, a gente pretende levar essa ideia para frente, com toda certeza, é o nosso projeto. Porque, como eu te falei, o nosso diferencial, um dos maiores diferenciais da gente, é a universalidade, que ele está presente em todos, em todas as cidades, você não está tendo que estar aprendendo a mexer, que o usuário comum não gosta de estar baixando aplicativo. Então, a gente quer ter todas essas soluções em uma só plataforma. Cíntia, Orlando, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. Obrigado por aceitar o convite para participar do nosso programa. É isso aí, o Líder Piauí traz como proposta divulgar ideias inovadoras que podem transformar em grandes negócios, como que foi apresentado através desta plataforma criada por eles, que é o ROM, que foi apresentado na semana passada durante a nona edição da Feira do Empreendedor. E, claro, são ideias como essas que engrandecem o nosso Estado e que faz com que a gente se orgulhe cada vez mais dos jovens, não só de Teresina, mas de todo o Piauí, como uma grande referência para o Brasil. Está aí, portanto, o exemplo desses dois grandes jovens que desenvolveram esse aplicativo para celular, voltado para usuários de transportes públicos, aqui da capital Teresina. Não só ônibus, mas também o metrô. É uma ideia fabulosa, claro, é preciso que surjam novos empresários, investidores que resolveram, que devem apostar nesse projeto, que sem sombra de dúvidas fará o grande diferencial através da tecnologia nos aparelhos de celular e smartphones. Intervalo comercial no próximo bloco, você não pode perder no quadro Líder de Honda. Vamos bater um papo super descontraído com ele, Arnaldo Ribeiro, que comanda o Cidade Alerta Piauí. No Saia Daí, programa Líder Piauí, volta já.